Olha só o pessoal da viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão O elemento aqui no alto da Conceição, aqui próximo de onde funcionava o posto da Polícia Militar O pessoal dominou ele aí, os próprios moradores E se não fosse a chegada da viatura da Polícia Militar do Estado do Maranhão aqui no local Ele estava sendo lixado aí Ele apedrejou o ônibus ali, o ônibus logo ali atrás, o ônibus aqui no ponto final E aí os moradores se revoltaram Apedrejou o ônibus, olha lá a pedra que ele jogou em cima lá do posto ali, ó A pedra lá em cima lá do posto, lá da... Aqui funcionava o posto da Polícia Militar Na região aqui do Polo do Coroadinho, né? Polo do Coroadinho, onde o pessoal trabalha aqui, né? E aí ele acabou atirando aí, acabou jogando pedra Tem uma pedra lá em cima lá do posto, tem um pedaço de pau Lá também em cima de onde funcionava o posto aqui do Coroadinho Avariou também o veículo que está logo ali na frente, ali, ó O veículo também onde ele atirou pedras Aqui, ó O veículo também aqui atrás, aqui, ó Machucado aqui onde ele atirou pedra Também no carro Chegou a atingir o veículo aí Tá lá no interior da viatura lá E daqui ele deve ser conduzido lá para... Daqui ele deve ser conduzido lá para o plantão central Da 16ª Delegacia do bairro da Bini Bratel Que é a delegacia aqui da... A delegacia aqui da área, né? Onde o... onde o fato aconteceu Olha lá Machucado ali também Que ele fez um... ele fez um escarcel colocando o pessoal em pânico aqui Atirando pedra no ônibus, atirando aqui Pedra aqui onde funcionava o posto da Polícia Militar E aí os moradores mesmo é que deram o jeito de pegar ele aí E fizeram a prisão dele Você pode ver já essa altura do acontecimento Já é grande o número de policiais Aí o número de policiais aí no local Até fazer a... Até fazer a detenção do acusado